Boa tarde a todos e todas, está reaberta a sessão. Gostaria de saudar todos os deputados e deputadas presentes, os deputados na pessoa do deputado Luiz Paulo e na pessoa da deputada Lucinha, saudar todas as deputadas presentes, e na pessoa do Samuel Malafaia, aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando pelo sistema remoto. Então, sintam-se todos saudados. Boa tarde, um abraço. Obrigado. Senhora Presidente. Desculpe, eu fui atender aqui, que era da presidência, podia ser alguma instrução. Então, todos saudados, passa-se a ordem do dia. Senhora Presidente, nós estamos vivendo um momento muito difícil no estado do Rio de Janeiro, onde ligamos nossa televisão e que nós nos deparamos normalmente são policiais, guerreiros e guerreiras perdendo sua vida. Hoje, mais um dia lastimável e muito triste. Perdemos hoje o capitão Alberto, dias atrás perdemos o cabo Fernando Figueira, o sargento Jefferson Alain Ferreira, cavalcante, e o sargento Marcelo Félix, que, infelizmente, no momento em que os vagabundos viram que ele era um policial, o levaram e tocaram fogo no seu carro, ele morreu carbonizado. Então, gostaria de pedir à Vossa Excelência e a todos os deputados, todos os presentes, que façamos um minuto de silêncio em respeito a esses homens que perderam sua vida, que saíram de casa realmente para proteger pessoas que nem conhecem, e que, infelizmente, agora a sua família vai receber uma bandeira em troca do seu ente querido. Obrigado, senhora presidente. Nobre deputado, com certeza, mais do que um roso, inclusive eu estava aqui até mostrar para a Vossa Excelência, já a minha assessoria já tinha pedido para a gente ressaltar essa situação no plenário, e já pedi aí também ao nosso governador Cláudio Castro e o nosso coronel Henrique, que olhe, atenda, veja, verifique, com maior carinho e brevidade, a situação também de segurança dos nossos policiais. Eles já fazem, que possam fazer cada vez mais, e amparo a essas famílias, que agora o que resta da gente é honrar com o nosso silêncio em forma de reconhecimento e de amor, e também agora o que nos resta é cuidar dessas famílias. Vamos pedir a todos do plenário, deputados, deputadas, assessores, um minuto de silêncio em memória desses nossos guerreiros que tombaram em serviço. Gostaria de pedir a assessoria ali para que o Marquinho marcasse aí um minuto de silêncio com muita honra para esses nobres, valentes guerreiros. Legenda Adriana Zanotto Redação final, projeto de lei número 2491 de autoria da deputada Marta Rocha que obriga os estabelecimentos comerciais no âmbito do estado do Rio de Janeiro que obriga o estado do Rio de Janeiro no âmbito do estado a fixar cartazes ou painel digital dispondo sobre a percepção do tronco nas compras em dinheiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, perguntam-se como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão o projeto de lei número 23 de 2016 que autoriza de autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais clínicas e postos de saúde da rede pública e particular no âmbito do estado do Rio de Janeiro a divulgar a lei federal 13.301 de 2016 que assegura o direito a proteção continuada temporária a criança vítima de microcefalia e aumenta para os 180 dias a licença maternidade às mães. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas, inclusive de minha própria autoria, porque esta lei já foi alterada, já foi modificada e retorna às comissões temáticas. Questão de ordem? Questão de ordem, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Só para registrar, por gentileza, o meu voto contrário é o projeto de lei 2491-2017. Está consignado. Muito obrigado. Ah, não sim. Em primeira discussão, o projeto... Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade apenas dois minutos. Nós fizemos duas audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa para discutir a questão das termoelétricas que foram feitas, erguidas pela Carmo Chip, uma empresa turca, com autorização do governo federal, na época, o governo Bolsonaro. E a população toda daquela região de Santa Cruz de Sepitiba conta. Então, queria dar boa notícia que, através da Comissão de Saneamento Ambiental, em conjunto com a Procuradoria Geral da República, em conjunto com as entidades civis organizadas, nós conseguimos a paralisação do funcionamento dessas termoelétricas que estavam ali no espelho d'água da Baía de Sepitiba. Então, um ganho do trabalho do Parlamento, em conjunto com o Judiciário, em conjunto com as entidades também. Então, era essa a boa notícia. Sepitiba, Tia Ju, as operações foram paralisadas da termoelétrica, da termoelétrica turca, que teve autorização, tudo em cima ali do papel forjado, mas que, graças a Deus, foi interrompida. Obrigada. Parabéns, deputada. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei 2986 de 2017, de autoridade da deputada Marta Rosca, que veda o condicionamento da celebração do contrato de seguro veicular, instalação de rastreador e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e segurança pública a assuntos de polícia favoráveis, com emendas de defesa do consumidor favorável, economia e indústria do comércio favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Márcio Canella, Tiago Pampolha e Renan Ferreirinha. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da comissão de segurança pública. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a reação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 4770, de 2018, de autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de proteção da saúde à síndrome de Von Hilper Lindau, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de saúde favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatório. Deputado Jorge Felipe Neto, Jair Bittencourt, Carlos Macedo e Elomar Coelho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 4978, de 2021, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia 27 de maio, como dia estadual de conscientização, fontes de conscientização da neuromielite óptica. Pareceres às comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade e de saúde favorável. Relatório. Deputado Marcos Mille e Marta Rocha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em primeira, retorna em segunda. Anuncio em discussão única, projeto de resolução número 879, de 2021, de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que é concedor de diploma José Alencar, para Clébio Lopes Pereira. Pareceres da comissão de normas internas e proposição externa favorável. Relatório. Deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. aprovado, com abstenção do deputado Samuel Malafaia. Abstenção. Mais abstenção aqui à mesa, por favor. Deputado Jairi, deputada Dani Balbi, deputado Tandi, deputada Marta Rocha quer falar. Presidente, nós estamos aqui tratando do projeto de resolução 879, de 2021. E eu quero exalar aqui o voto contrário da bancada do PDT. A pessoa para a qual está sendo concedido esse diploma foi presa em uma operação do Ministério Público, no qual era acusado de fraudar contratos entre as empresas em um município do estado do Rio de Janeiro. Então, o meu voto é da bancada do PDT, é voto contrário. Sra. Presidente. Deputado Luiz Paulo, logo em seguida, deputada... Não é à toa, Sra. Presidente, que eu tenho insistido que medalha devia ser de única e exclusiva responsabilidade de Canhabá. A bancada do PSD vota contrário ao diploma José de Alencar, porque o senhor Klebe Lopes Pereira foi objeto de uma operação chamada Ampatrópia, em 15 de nove de 22, sob a coordenação do Ministério Público do Rio de Janeiro, e foi preso por contratos no município de Itatiaia. Posteriormente, o desembargador da 5ª Câmara Criminal, do TJ, determinou a soltura do empresário e candidato a deputado federal, que teve 36.453 votos. Então, e ainda, eu queria, deputado Marraja, coincidentemente ou não, a operação da polícia do Ministério Público, ordenou, foi em 15 de nove de 22, no meio da campanha. E o projeto de lei foi enviado para casa e protocolado em 15 de dezembro de 21. Então, já havia o fato ocorrido. Então, a bancada vota contrário. Seguindo a linha que o presidente, ontem, o presidente Bacelar trouxe, para que a gente não gere discussões e atrapalhe a pauta com os projetos de relevância dos deputados e deputadas, já foi trazido aqui o fato. Eu vou colher, vou colher os votos para que a gente possa deixar consignado e registrado na casa. Primeiro, quem vota contrário. A bancada do PSOL, te ajudo. A bancada do PSOL, contrário. Deputada Marta Rocha, contrário. Deputada Dani Balbi. Presidente, desculpe, já falei, bancada do PDT. A bancada, a Marta é bancada do PDT. Bancada do PT, abstenção. Bancada do PT. Abstenção. Não, eu estou colhendo só para não fazer mistura. Deputada... Perdão, perdão, presidente. Está aqui morto. Só de quem é contrário. Deputado Luiz Paulo. Não, senhora, senhora. Acaba a extensão? Não, senhora. Eu acabei de discursar. Eu votei como líder da bancada. Não é o Luiz Paulo. É a bancada do PSD. Corrigindo, deputado. A bancada. A bancada do PSD vota contrário. Presidente, verificação, por favor. Está muito bagunça. Vamos verificar. Desculpa, deputado Pobel. Já foi feito aqui, inclusive ontem, anteriormente também. Mas pela quantidade de deputados que estão votando contrário, não vai passar o marido. Felipe Pobel, o plenário é soberano. E já havia sido aqui combinado um procedimento, porque a mesa vai alterar esse regimento. Já havia sido combinado e acordado com o plenário. Inclusive ontem, trazendo a memória de todos, o presidente Bacelar, novamente, porque houve outra medalha polêmica. Então, o que ficou combinado não foi pedido de verificação, foi colher os votos e vai ser feita essa alteração para que a medalha proposta e sugestão, uma proposta do deputado Luiz Paulo para fazer essa alteração. Então, o procedimento já foi combinado. Acho que a vossa excelência não estava aqui no momento, mas foi combinado dessa forma. Então, eu estou colhendo os contrários, conforme foi combinado com o parlamento, com o plenário. E a partir dessa alteração que vai ser feita, que a proposta já foi dada pelo deputado Luiz Paulo, se eu não me engano, já havia projeto, vai ser feita essa alteração para que não haja mais esse tipo de discussão e que fique a cargo da responsabilidade de cada deputado que der. e a manifestação dos deputados e deputadas, inclusive com direito a registro no Diário Oficial do seu voto contrário a favor ou abstenção. Então, para mim já é voto vencido, matéria é vencida esse assunto. Vou novamente colher, porque senão o secretário vai... Aqui, a bancada do PDT vota contrário, a bancada do PSOL vota contrário, a bancada do PT... Então, vou deixar para depois. A bancada do PSOL, o Dani Balbi, já votou... Desculpa, o PC do B, desculpa. PC do B, contrário. A bancada do PDT, já falei. Do PSD, contrário. Sra. Presidente, questão de ordem. Posso? Concedido, senhor... Sra. Presidente, olha só. Eu acho que está havendo uma interpretação diversa. Quando a senhora presidia, a semana passada, eu apresentei o projeto de resolução, exatamente, para que isso fosse discutido com o plenário e chegasse a uma redação da responsabilidade ser de cada um. Apresentei o projeto. Não está aprovado. Não, foi o que eu registrei, foi apresentada a proposta. Então, só tem a proposta. Então, o que é que vale? O regimento interno. Então, enquanto valeu o regimento interno, qualquer parlamentar tem direito a pedir verificação de votação. Depois que aprovar, não precisará, porque não virá a pauta. Mas o direito de pedir verificação de cora ou verificação de votação, seja qualquer um dos dois, é do parlamento. O deputado da presidência está aqui para catar o que o parlamento, o plenário, decidir. A gente aqui não decide pelos deputados. A maioria meneou a cabeça e assinou com a mão que seria dessa forma. Se o parlamento entende que não é dessa forma e está confuso até com relação a isso, não será a presidência que mudará. O pedido de verificação do deputado Pobel está valendo a partir deste momento. Atenção, senhores e senhoras deputadas, que se encontram nesse plenário e também nos seus gabinetes, começamos o processo de votação. Pediria que todos e todas registrassem o seu voto no painel. Pela ordem, presidente. Deputado Felipe Pobel, nesse momento vai ser autorizado, primeiramente, é claro que eu vou dar... Até sobre a questão do pedido de verificação, eu queria fazer uma proposta aqui, a vossa excelência, que enquanto não decidirmos como será a forma de homenagear essa casa, que paralise todas as homenagens. Todo santo dia a gente entra em discussão, a gente briga, discute, pô, está emendando, está discutindo. Então, Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, fica uma proposta de paralisar até que a casa decida a forma que vai ser homenageada, se vai ser individual, se não vai ser individual, se vai ser... Porque toda vez a gente para, deixa de discutir coisas importantes para o Rio de Janeiro, para ficar debatendo essas homenagens. Mas, Pobel, veja só, veja só. Vossa excelência, deputado, não deixa de ter razão. O que não pode é nós sermos impedidos de verificação, porque isso é constitucional e regimental. O que deveria ter acontecido? No momento que a gente vai decidir a posteriori, não traz esse projeto, usa pauta, é fácil, retira de pauta, mas não tem discussão, até ter a decisão de como é que vai ser. Perfeito. Eu queria só trazer aqui para os presentes e deixar registrado, deputado Luiz Paulo, volto a afirmar, vale o regimento interno. Ontem aqui, eu estava em plenário, como todo dia estou, e foi registrado esse procedimento. A presidência que monta a pauta. A pauta já estava montada de ontem. Ele falou ontem... Uma presidência de ofício, pode retirar de pauta. Eu vou levar, vou levar ao presidente, o que foi trazido aqui no plenário, para que eu, assim, vou levar ao presidente. Eu estou aqui, nesse momento, presidindo a sessão. E para não perder tempo, para que outras coisas mais importantes da população possam ser votadas, que todos os deputados e deputadas, se o painel não caminhar, vou acatar o regimento interno, conforme manda, e vou retirar de pauta. Alô, deputada? Deputado Samuel Malafaia. Presidenta, eu queria... Como eu estou fora aí do plenário, eu queria que a liderança do PL manifestasse o voto da nossa bancada. Por favor. Consignado, deputado Samuel Malafaia, estamos em processo de votação, pediriam os senhores e senhoras deputadas que atentassem a esse processo. A presidência irá conceder a primeira chamada. Deputada, a senhora não entendeu o que eu pedi. Alô, deputada? Pois não, deputado Samuel Malafaia. Eu quero ouvir a orientação da liderança do meu partido, porque eu posso votar a abstenção ou o contrário. Mas eu gostaria de estar alinhado com a liderança, por favor. A liderança do partido do PL. Isso. Bom, se ele estiver em plenário, com certeza fará a orientação. Presidente, pela liderança do PL, estamos liberando a bancada para votar à vontade. Deputado Samuel Malafaia. Obrigado. 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 A presidência irá proceder à primeira chamada. Deputado Anderson Moraes. Deputado Arthur Monteiro. Obrigado. Deputado Bernardo Rossi. Deputado Brazão. Deputado Carlinhos BNH. Deputado... Deputada Dani Bal... Dani Monteiro. Perdão. Dani Monteiro. Deputado Dionísio Lins. Douglas Ruas. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Doutor Pedro Ricardo. Deputado Doutor Serginho. Deputado Elton Cristo. Deputado Fábio Silva. Deputado Filipinho Raves. Deputado Felipe Soares. Deputado Giovanni Ratinho. Deputada Gisele Monteiro. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Márcio Glauberto. Deputado Professor Josimar. Deputado Rafael Nobre. Deputado Renato Miranda. Deputado Tia Jus. Presente e vai votar. Deputado Valcear. Presente e já votou. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Vinícius Cozolino. Deputado Azeidan. A presidência solicita aos senhores deputados presentes no plenário ou nos seus gabinetes que proceda a votação. A presidência proceder a segunda chamada. Deputado Anderson Moraes. Deputado Bernardo Ross. Deputado Brazão. Deputado Dionísio Lins. Deputado Douglas Ruas. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Doutor Serginho. Deputado Alton Cristo. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Ion Raves. Deputado Felipe Soares. Deputado Giovanni Ratinho. Deputada Gisele Monteiro. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto já votou. Deputado Márcio Galberto. Deputado Professor Josimar. Deputado Rafael Nobre. Deputado Renato Miranda. Deputado Val Seaza já votou. Deputada Zeidã. A presidência irá conferir o resultado da votação. Votaram 45, senhoras e senhores deputadas. 5 sim, 26 não e 15 abstenção. Projeto foi rejeitado e vai a arquivo. Projeto de resolução 16, 21 de 22. Deputado Renato Zaca. A presidência vai retirar porque já existe uma resolução com a mesma graciado. Anuncio o projeto de resolução número 16, 23 de 22. De autoria do deputado Rosenberg Reis. Que concede a medalha Tiradentes respectivo diploma ao pastor senhor Sostes e Silva. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relator deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo que aquela discutinha, encerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio a indicação legislativa 601 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita o excelentíssimo senhor presidente do TJRJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, o envio de mensagem dispondo sobre a criação do sétimo juizado de violência doméstica e família contra a mulher da comarca, da capital e das outras providências. Parecer das comissões de indicação legislativa favorável. Relator deputado Eurico Júnior. Em discussão. Para discutir, deputada Marta Rocha, autora da proposta. Presidente de Aju, eu quero inicialmente saudar aqui o doutor Paulo Vitor, retor-corregedor da OAB, e a doutora Flávia Pinto Ribeiro, presidente da OAB Mulher. Na verdade, essa indicação legislativa que nós apresentamos foi fruto de uma demanda trazida pela OAB Mulher no que se refere à região da Leopoldina, porque nessa região nós verificamos pelos indicadores da Polícia Civil e também pela área de atuação da própria OAB, o quanto é necessária a instalação aí nessa localidade, nós já temos um juizado lá, mas a importância de ter o juizado da violência doméstica exatamente na região da Leopoldina. Eu quero enfatizar aqui a fala do presidente da OAB, doutor Luciano Bandeira, que quando nos procurou e verbalizou isso através das redes de comunicação da OAB, que esse assunto é de extrema importância, que demanda ações imediatas específicas de acolhimento, e mais uma vez a Ordem dos Advogados do Brasil exerce o seu papel institucional de fazer, apresentar ao Poder Legislativo exatamente essa demanda. Só para se ter uma ideia, é preciso, já há um juizado, mas é preciso ter mais uma vaga específica para a violência doméstica familiar, que nessa localidade esse juizado acumula sozinho 11 mil processos, e se nós formos comparar esse fórum com o fórum da Barra da Tijuca e o fórum de Duque de Caxias, do município de Caxias, nós vamos ver que na Barra da Tijuca nós temos 6 mil processos, e no município de Caxias 5 mil e 900 processos. Então, eu quero aqui destacar também o papel da doutora Carla De Rossi, também o papel da doutora Ana Borba, e do secretário-geral seccional Álvaro Quintão e Carlos André Pedrazi, que também participaram das tratativas da OAB com o meu mandato, no sentido de dar celeridade a criação de um novo juizado da violência contra a mulher na zona da Leopoldina. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Pelo amor de senhor presidente. Deputado Samuel Malafari, só terminar de cantar o projeto aqui, por gentileza. Pois não. Mas, presidente, em relação ao projeto da deputada Marta Rocha, é que eu fui conversar aqui com o deputado Fábio Silva, eu ia falar com ela ali, esqueci. É só no ofício tirar o nome do desembargador Carlos de Andrade Figueira, porque mudou o presidente. Porque a interdicação é só essa questão. Está correto. Quando foi enviada a proposta... Quando foi enviada a proposta, ainda era o presidente, que sempre esteve hoje aqui, então, na hora que for fazer a indicação, fazer modificado. A troca dos nomes. Que é o novo presidente do Tribunal de Justiça. Na época, foi em 1922, era o doutor Henrique. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Questão de ordem, presidente. Então, isso que aprova o presidente, como estão, aprovado. O deputado Samuel vai à publicação. O deputado Samuel, uma fala, pediu primeiro o deputado Renata Souza, logo em seguida, a vossa excelência. O deputado Samuel Malafaia, no sistema remoto. Obrigado. Olha, presidente, devido à importância dessa indicação legislativa, eu queria verificar com a nobilíssima deputada Marta Rocha se seria possível participar como coautor. Não sei, a gente pede, às vezes, nos projetos de lei, e agora aqui é uma indicação legislativa. Se ela permite, eu ficaria muito honrado. Mas, se não, não tem problema nenhum. Deputado Samuel Malafaia, eu tenho o dever de permitir, porque nunca vou esquecer, da maneira gentil e especial, que o senhor me recebeu no meu primeiro dia de exercício, em 2015. Então, vossa excelência, é um dos nossos decano, e muito me orgulho é que esteja conosco nessa indicação legislativa. Gostaria de aproveitar e pedir a vossa excelência, já que abriu, coautoria. A todos que desejarem. Obrigada, tia Ju. Deputada Renata Souza, também, que é coautoria. Coautoria, então, deputada. Coautoria, deputado Samuel Malafaia, no projeto, na resolução 601, coautoria da deputada Renata, coautoria da deputada Tia Ju. Deputada Renata, logo em seguida. Senhora Presidenta, por favor, consignar a abstenção da bancada do PSOL no projeto de lei 1623 de 2022, por favor. Consignado. É aproveitar a oportunidade para agradecer a deputada Marta Rocha pela coautoria desse projeto, que dispõe sobre a criação de um juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher na comarca da capital. É fundamental, senhora Presidenta, que a gente possa trazer esses juizados especiais para que essas mulheres se sintam respaldadas e acolhidas pelo poder público. E a gente tem certeza que o juizado ajuda essa mulher a ter informações importantes de como deve agir em casos de violências, em casos de violações. Então, quero parabenizar a autora, agradecer a coautoria e, sem dúvida nenhuma, dizer o quanto que isso é importante para a vida das nossas mulheres no Rio de Janeiro. Obrigada. Deputado Léo Vieira. Presidenta, baiana, tia Ju, quero primeiro parabenizar a autora do projeto a deputada Marta Rocha e, se assim ela permitir, gostaria também de estar como coautor desse projeto. Também deixar registrado, Presidenta... Só resaltando que ela abriu coautoria para quem mais desejasse. Então, já, desde já, agradeço a deputada Marta Rocha e deixar registrado aqui a presença do meu amigo e vereador de Araruama, Eloia Amálio, juntamente com o amigo Zé Carlo, meu amigo, meu irmão de São João de Miriti, querido amigo Fabinho. Obrigado, Presidente. Boa tarde, Presidente. Eu queria registrar aqui a presença do vereador de Duque de Caxias, Vitinho Grandão, e registrar a presença aqui do ex-vereador também, o pai dele, Chiquinho Grandão, aqui. Muito bem-vindo, amigo. Sejam ambos muito bem-vindos. Deputada Carla Machado. Senhora Presidente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa da deputada Marta Rocha. E é muito importante essa iniciativa porque a comarca sempre sofre muito com a violência contra a mulher. Inclusive, tem aumentado muito o percentual dessa agressividade, dessa violência realmente. Gostaria também de registrar aqui no plenário a presença da Flávia, doutora Flávia Ribeiro, que é presidente da OAB Mulher do Rio, e a doutora Priscila Nunes, que é vice-presidente, que vem para acompanhar essa votação representando a OAB Mulher. Muito obrigada. Obrigada, deputada Carla. Deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, estou aqui do lado do deputado Márcio Gualberto, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Marcelo Dino, registrando a presença do nosso deputado federal, sargento Portugal, e pedir a vossa excelência, senhora presidente, que possa deferir um minuto de silêncio em homenagem à memória dos quatro policiais que foram assassinados no Rio de Janeiro. Então, em 48 horas, é importante registrar, é importante registrar o trabalho que a Comissão de Segurança Pública está fazendo, que eu tenho orgulho de integrar, e que a gente precisa se debruçar sobre esse tema, preservar a atividade policial, dar segurança jurídica para esses policiais e para as famílias, e aproveitar o momento aqui com o nosso deputado federal, sargento Portugal, que batalha pela pauta da segurança pública, das polícias. Então, pedir deferimento de vossa excelência. Muito obrigado, presidente. Vamos deferir, mas nós já fizemos um minuto de silêncio na abertura da sessão. Por solicitação e também em respeito, consideração à visita do nosso deputado federal, aqui em plenário, pediria a todos um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Que possamos conter essa onda de violência e de perda de soldados. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, antes, porém, a deputada Renata Souza havia pedido pela ordem, concedido, e logo em seguida passa o expediente final. Senhora presidenta, que bom vê-la nesse lugar, quero deixar aqui a minha solidariedade às famílias inutadas desses policiais, sem dúvida nenhuma. Não é bom para a sociedade, não é bom para nenhum de nós, que quaisquer pessoa seja colocada em uma situação de violência, seja, enfim, colocada também em uma situação em que pode ser assassinada ou assassinar. que a gente possa superar essa lógica e cada vez mais trabalhar com uma perspectiva que garanta os direitos humanos, que garanta o direito à vida. Então, me coloco aí em solidariedade às famílias inutadas dos policiais, pelos quais a gente acabou de fazer um minuto de silêncio. E lembrando, senhora presidenta, que hoje, no dia de hoje, desde amanhã, o Complexo da Maré tem uma operação policial em curso, onde teve várias escolas fechadas, várias clínicas da família fechada, uma situação que impôs o caos total. Só para você, para a senhora ter ideia, tem partes da Maré que estão há mais de 24 horas sem luz e sem água. Então, a gente tem ali uma população de cerca de 140 mil habitantes, é uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, que agora treve a volta tantas aulas, que teve a volta dos serviços após, enfim, os feriados de carnaval. E, no entanto, a gente está tendo uma situação caótica hoje no Complexo da Maré. E é importante dizer, senhora presidente, que toda a ação hoje já fere a ADPF 635, que trouxe toda uma série de protocolos para a ação em favelas e periferias. Protocolos que vão desde o acionamento das entidades locais, sejam escolas, esse protocolo também diz respeito sobre ações policiais perto de escolas e perto de unidades de saúde, para além disso, traz também a possibilidade de ter ali, onde está ocorrendo a ação policial, ambulâncias que possam ser úteis para pessoas que possam vir a ser atingidas, seja os moradores da favela, seja os próprios policiais, enfim, trazer aqui, senhora presidenta, a minha preocupação, em especial com relação à ADPF das favelas 635, que está sendo completamente desrespeitada nesse momento. E fica aqui, senhora presidente, também uma preocupação onde esses moradores e muitas mulheres, inclusive, acionaram todos nós na comissão da mulher, justamente com a preocupação com as crianças no ir e vir da escola. Temos várias fotos, vários vídeos que mostram essas crianças deitadas no chão, chorando, ou seja, numa situação emocional e psicológica, enfim, da mais desumana que qualquer um de nós pode ter. Então, senhora presidenta, é importantíssimo que o governador do Estado possa estabelecer protocolos evidentes para que essas ações policiais não ocorram próximos de escola, próximos de unidades de saúde. Afinal de contas, ali, nas favelas e periferias, vivem pessoas que esperam do Estado ter acesso à água, à luz, a saneamento básico, e hoje, infelizmente, o único acesso que essas pessoas têm do próprio Estado é ao braço armado do Estado. Então, isso vilipendia os direitos humanos dessas pessoas, o direito de ir e vir, o direito a acessar a escola, a acessar os serviços de saúde. Só para a senhora ter ideia, senhora presidenta, hoje, no Complexo da Maré, são 45 escolas. 45 escolas, você imagina o número de estudantes que ficaram sem aulas hoje, o número de pessoas que ficaram sem acesso à saúde hoje. Então, é óbvio que ninguém aqui está dizendo para não combater as ilegalidades. As ilegalidades, elas devem ser combatidas com inteligência, com prevenção, e não numa imposição de lógica onde esses policiais podem ser vítimas e as pessoas dentro da favela também podem ser vítimas. Ou a gente entende que política pública de segurança é feita com inteligência, informação e prevenção, ou não sairemos desse ciclo de violência que deixa no Rio de Janeiro todos nós reféns. E é isso, senhora presidente, que eu venho trazer aqui no dia de hoje. A minha preocupação com a vida dessas famílias, com a vida dessas crianças, com a vida daqueles e daquelas trabalhadores e trabalhadoras que vivem no Complexo da Maré, então a minha total solidariedade a essas famílias que hoje temem pela vida dos seus, seja dentro da escola, seja dentro da clínica da família ou dentro da sua própria casa, como já tivemos relatos inclusive de invasão de domicílios, o que a gente vem impor aqui hoje, senhora presidente, e pedir para o governador Cláudio Castro que a política de segurança pública preze pela inteligência, pela informação e pela prevenção, a lógica de guerras, drogas, de guerra contra um inimigo que se configura a partir da favela e da periferia não vai nos levar a lugar nenhum, não há vencedores nessa lógica, não há possibilidade que a gente olhe pela perspectiva da dignidade humana e dos direitos humanos uma política que não traga a luta especial pela defesa da vida, seja dos agentes de segurança, seja daqueles que estão na favela e na periferia. Muito obrigada, senhora presidenta. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Presidente, eu gostaria aqui de saudar o meu companheiro de partido, o deputado federal Portugal. Deputado, estamos firmes, luta lá pela gente em Brasília, prazer enorme ter você no partido junto com a gente. é motivo de muito orgulho. Obrigado, senhora presidente. Convido a deputada Marta Rocha para assumir a presidência dos trabalhos do expediente final. Já anunciando o primeiro adorado escrito, o nome do deputado Carlos Macedo. Perdão, Carla Machado, é tudo M, Carla, não vai falar? Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Eu vi Carlos, aí, toma aqui, toma aqui. Não, só quero um pouquinho, só quero um pouquinho, só quero um pouquinho. Nada. Toma aqui. senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputadas e deputados presentes em plenário e que nos acompanham de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputada Marta Rocha, eu queria voltar a um tema que tratei no expediente inicial, porque acho extremamente relevante. hoje, todos os jornais do país divulgaram o total de dividendos que a Petrobras distribuiu no exercício de 2022. A bagatela de 188,33 bilhões de reais. Repito, 188,3 bilhões de reais. Dividendos extraídos do suor e das lágrimas do povo brasileiro e entregue aos investidores estrangeiros que compram ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Deputado Carlos Mink, 188,3 bilhões de reais distribuiu à Petrobras de dividendo para os mais ricos que se tornaram mais ricos ainda. E aí eu queria cotejar com alguns números. A famigerada lei Candir que não nos permite tributar a exportação de óleo bruto porque ela reculamentou dispositivo da Constituição Federal que tratou por emenda, não na Constituição Federal original, que nós não deveríamos tributar ICMS sobre exportação de petróleo, mas que só se aplicaria função de lei regulamentar e a lei Candir regulamentou. Neste mesmo ano de 22 que a Petrobras distribuiu 188 bilhões de dividendos, o Estado do Rio de Janeiro se cobrasse ICMS sobre exportação de óleo, ele teria arrecadado a maior, logo perdeu, 15,2 bilhões de reais. Isto é, 9,58% 9,58% de tudo que a Petrobras pagou de dividendos. Mais ainda, o Congresso Nacional aprovou e o ex-presidente Bolsonaro sancionou a lei complementar 142 de 22, a vigir de 1º de julho de 2022. e nesse segundo semestre, por causa dessa lei de redução de alíquota de ICMS, também na gasolina, o Estado do Rio de Janeiro perdeu 5 bilhões de reais de ICMS. 5 bilhões de reais. E, diga-se de se passagem, deputado Flávio Serafini, com o aval do governador que, por decreto, aderiu aos termos da lei complementar 142 de 2022. Perdemos 5 bilhões de reais. O Rio de Janeiro pode perder 5 bilhões de reais para diminuir o preço da gasolina. Entretanto, perde 5 bilhões e a Petrobras distribui de dividendo 158 bilhões. e nós produzimos mais de 70% desse óleo bruto. E se para por aí, não. Agora, o novo governo, ao discutir a questão do IPI e do PIS-COFIS, das suas reduções de alíquota, decidiu corretamente retornar com essas alíquotas, mesmo que parcialmente, isto é, não que na sua globalidade, para diminuir o rombo do Tesouro Federal. Mas o rombo do Tesouro Estadual continua. E ainda mais, na última reunião do governo federal, deputada Marta Rocha, decidiu o governo, e claro que deverá ser por medida provisória, que cobrará imposto... Aí depois eu vou pedir para vocês presidirem, Deputada Marta Rocha, isso é uma questão relevante, que cobrará o imposto sobre o óleo bruto exportado. Quer dizer, a União vai poder cobrar imposto sobre o óleo bruto exportado. O Estado do Rio de Janeiro não o pode. Chama-se isso justiça fiscal? Chama-se isso respeito ao Pacto Federativo? Evidentemente que não. Até porque a reforma tributária, ela só pode caminhar de mão dada uma repactuação, entre aspas, do Pacto Federativo. Porque os Estados brasileiros são profundamente desrespeitados. O artigo primeiro da Constituição diz que nós somos a República Federativa Federativa do Brasil. E nós somos, deputado Ottoni, a República Federativa do Brasil, evidencia-se que não. Nós estamos vivendo, e não é de hoje, de muitas décadas, na República unitária do Brasil, e não federativa, onde o poder central faz questão que estados e municípios de pires na mão estejam sempre submetidos ao poder central, seja ele em que bandeira política for. Dito isso, senhora presidente, eu volto novamente para o tema. que eu estou falando de finanças públicas e perdas. O governador do Estado, Cláudio Castro, fez publicar no jornal O Globo de hoje, dois de... Sei lá que dia hoje. Bom, fez publicar no jornal O Globo, o Caderno Opinião, um artigo intitulado O Futuro do País em Nossas Mãos. E aí, deputada Marta Rocha, neste artigo, na leitura que fiz, publicamente aqui, digo que concordo com as teses em 99%. 80%. Aliás, o artigo muito bem escrito. E ele propõe uma reflexão sobre dois temas. Eu vou falar de cara aqui, para não avançar no tema, sobre o que foi objeto da nossa CPI do ano passado sobre a dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. diz o governador de forma elegante, a dívida pública também merece profunda reflexão. Sul e Sudeste, somados, representam 93% das dívidas dos Estados brasileiros com a União. Isto não aconteceu neste governo. Isto já aconteceu há muito tempo e perpassou o governo Bolsonaro inteiro. É preciso rever indicadores de correção prazos e naturezas das dívidas. E natureza das dívidas. Fizemos isso de forma detalhada na CPI. E concluímos o que, senhora presidente? Que os juros que se cobram sob o Estado do Rio de Janeiro e o Estado brasileiro, principalmente do Sul e Sudeste, que são os 93% maiores devedores, são juros escorxantes, porque de 98 a 2013 foi cobrado e acumulado na dívida a correção monetária pelo IGPDI, que tem um forte componente cambial, mais 6% de juros ao ano. E de 2013 até agora, a cobrança mudou para IPCA, como corretor monetário, acrescido dos juros de 4 pontos percentuais. isso são juros escorxantes, jamais sairemos do regime de recuperação fiscal, enquanto o serviço da dívida for reajustada por esses números. Na semana que vem, deputado Marta, eu estou encerrando, farei uma série de correlações entre a nossa dívida e o que a Petrobras em 2022 pagou de dividendos para os investidores estrangeiros no montante de 188,3 bilhões de reais. Desculpe, deputada, o passar do tempo. Sempre bom de ouvir, deputado Luiz Paulo. Próximo agadão escrito é o nobre deputado Ottoni. Ottoni de Paula Pai. deputado Ottoni de Paula. Obrigado, senhora deputada Marta Rocha, senhores deputados, colegas, que nessa legislatura nos dá a honra de fazer parte da mesma, eu gostaria de trazer nesta minha fala solicitada nesta oportunidade, antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar com os meus pares, haja visto que há dias atrás falamos aqui desta tribuna manifestando a nossa estranheza, a nossa estranheza, o fato de nenhum deputado, de nenhum colega desta casa ter assumido esta tribuna e manifestado a sua solidariedade aos brasileiros patriotas que no dia 8 de janeiro, estando em Brasília, participando de uma manifestação legítima, democrática e em defesa da liberdade, foram confundidos com baderneiros e arruaceiros e criminosos em razão da visão equivocada de um ministro da Suprema Corte por entender que aqueles cidadãos que ali estavam, patriotas, em busca da liberdade de expressão, a liberdade de protestar, foram conduzidos à prisão como baderneiro, criminoso e desordeiros. Então, eu manifestei dessa tribuna a estranheza de nenhum colega ter manifestado, ter abordado o assunto dessa tribuna. Eu respeito a decisão dos colegas, porém, manifestei essa preocupação. porém, eu quero nessa oportunidade registrar que, felizmente, alguns daqueles que lá estavam presos estão sendo colocados em liberdade. Ainda bem, trata-se da senhora Suzy Bittencourt, nossa amiga, moradora em Rio das Ostras, que hoje publica nas redes sociais, ela sendo solta, bem como outros que estavam participando dessa manifestação ordeira, porém, com tornozeleira eletrônica, com tornozeleira eletrônica, como um criminoso qualquer. E nós manifestamos o nosso protesto em relação a essas prisões que, na nossa visão arbitrária, contrariando a própria justiça, o processo judiciário, e manifestamos aqui a nossa contrariedade. Ainda bem que já foi protocolado no Congresso Nacional, na Câmara Federal, a CPMI, Comissão Parlamentar Missa de Inquérito, para apontar a quem interessou os tais fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, ali em Brasília. Isso porque as redes sociais estão recheadas de imagens, de vídeos, de que antes que os manifestantes pacíficos chegassem ao Congresso Nacional, já haviam implantados dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio Presidencial, Pessoas que ali estavam, tão somente para promover o quebra-quebra, para promover a desordem e imputar culpabilidade nos patriotas conservadores que estavam lá fora manifestando publicamente o que eles entendiam e nós também entendemos que era uma manifestação pacífica em busca da liberdade de expressão. Ainda bem, agora o que me causa também espanto, porque a imprensa e as redes sociais estão dando notícia que o presidente Lula, bem como pessoas ligadas ao governo federal, estão de alguma forma tentando tentando desestabilizar esta CPMI a fim de que não seja revelado de quem eram os interesses de implantar culpabilidade nos patriotas que ali estavam protestando. Eu espero que o resultado da CPMI não revele que o governo federal tinha interesse de fazer tal atitude. Nós vamos aguardar o que nós queremos e entendemos de que o fato ocorrido em 8 de janeiro ali em Brasília seja apurado, seja verificado e aqueles que promoveram ato criminoso em Brasília em 8 de janeiro sejam responsabilizados junto à justiça brasileira. Obrigado, senhor presidente, senhor presidenta, muito obrigado. Agradecendo ao deputado Ottoni, próximo ladrão escrito é o nobre deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, nobres deputados, servidores dessa casa, a quem nos assiste. Hoje eu subo essa tribuna, senhora presidente, senhora que é policial também como eu, com o coração sangrando. Eu que sou policial militar, conheço a realidade e nós estamos vivendo um momento muito difícil no estado do Rio de Janeiro, onde nós estamos perdendo os nossos policiais. Voltou mais uma vez aquela guerra em que o tráfico vem avançando a cada dia e isso traz uma tristeza muito grande do nosso coração. Hoje pela manhã perdemos o capitão, comandante da UPP, num local lindo a qual eu frequento constantemente, que é Angra dos Reis, meu pai mora ali. E há pouco tempo eu estive na UPP também, ali da Santa Marta, e eu estava conversando até com o capitão, pois todos nós somos policiais independentes de patente ou de graduação, como tem aqui, Cabo Fernandes Figueira Machado, o sargento Jefferson Alain Ferreira Cavalcante e o sargento Marcelo Félix. Os três primeiros que eu citei foram mortos em combate, mas o sargento Marcelo Félix foi reconhecido como policial e infelizmente ele foi morto atear um fogo no seu carro e ele ali carbonizado como foi encontrado. Senhora Presidente, eu quero aqui até dar um abraço ao meu amigo deputado federal de Portugal, um cara que vem lutando a importância também de ter vossa excelência ali em Brasília representando coisa que os passados, os deputados do passado não fizeram, que vestiram a nossa farda, mas eu tenho certeza que hoje nós temos representante altura. Mas eu quero ressaltar, senhora Presidente, que no determinado momento em que entrou em debate o pacto federativo, eu e mais dois deputados aqui defendemos a questão de quem tinha que legislar a questão penal seriam os deputados estaduais. Eu tenho certeza que o sargento Portugal vai nos representar à altura como alguns outros deputados da nossa cidade. Mas infelizmente o deputado de Curitiba, o deputado federal de Curitiba, do Rio Grande do Sul, de outras cidades, que não vive a realidade que nós vivemos aqui, vai olhar para um garotinho de 16 anos e vai falar que é apenas um garoto que precisa de uma oportunidade. Eu acho que todos precisam sim de uma oportunidade, mas cada um escolhe o lado que vai seguir. Infelizmente, são pessoas que saem das suas casas para proteger pessoas que nem conhecem e perdem a sua vida. O que nós vamos fazer agora? Entregar uma bandeira para a família, chegar ali e dar a bandeira, tamo a bandeira aqui, meus sentimentos, me desculpe, quem será o próximo? E não adianta dizer que como eu, como Portugal e muitos outros que estão na reserva, eles vão dizer não, não são mais policiais, pelo contrário, nós somos policiais 24 horas. E é por isso que eu sempre defendi, subi essa tribuna para brigar, lutar, para que não venhamos a perdermos tantos homens como nós perdemos. Lembro anos que nós tivemos passado em que por dia se morriam vários policiais, mas quero alertar que praticamente em quase uma semana perdemos quatro policiais. E o normal que se acontece, que normalmente acontece é o policial morrer na folga, mas nós estamos vendo aqui três policiais que morreram em combate. E aí, vamos continuar defendendo esses marginais, esses caras que aí estão? Quem tem que ser protegido é o policial. Quem tem que realmente ter respaldo para que possa sair de casa, com a certeza que possa voltar, é o policial. Eu tenho dito muito que os policiais não têm tido muita motivação lutamos aqui, conseguimos melhorar o salário, mas cadê na realidade a condição para que ele possa sair e combater? Cadê a condição para que ele possa ir para a rua e ter a certeza que vai voltar para o seio da sua família? Cadê a tranquilidade para que ele não tenha medo, às vezes, de dar um tiro e ser preso? Porque, infelizmente, que nós mais temos o hábito de ver são policiais sentarem na nossa frente chorar por ter sido excluído, covardemente muitas das vezes, mas eu quero dizer que enquanto estiver aqui, eu estarei sempre lutando pelos nossos policiais, estarei sempre guerreando em prol desses policiais. Tem uma lei 13.142 que torna crime hediondo quando você mata um policial em serviço, mais uma coisa é fato, precisamos que a polícia civil também dê uma resposta a todas essas mortes que acontecem, porque senão vai ficar mais um sol que nasce no céu do Brasil. E nós não podemos achar que isso é normal, achar que isso é uma coisa que tornou-se tranquilo. Eu sou policial, há tempos atrás eu estava ali em Angra, e eu vi uma viatura com dois fuzis, dois policiais com dois fuzis na viatura, motorista com um fuzil para o lado de fora e o outro também. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu nunca presenciei isso em Angra dos Reis. E hoje, por coincidência até, morreu o capitão Alberto. E nós estamos entrando achando que tudo é normal. Morreu mais um policial, normal, dois, normal, mas não é normal. nós vivemos uma guerra, uma guerra real, onde nossos policiais andam com armas de guerra. E o que nós temos feito para mudar essa história? É importante hoje, é importante que o executivo entenda também isso, tenho visto a luta do governador, a batalha em tentar levar coisas a mais para os nossos policiais, mas precisamos de muito mais. Mas precisamos também muito da ajuda do judiciário, da ajuda do Ministério Público, porque o policial muitas das vezes tem medo de agir, tem medo de agir, achando de repente que o Ministério Público vai realmente trabalhar para tentar incriminá-lo. Eu posso falar isso, presidente, com grande tranquilidade, porque eu passei por situações, pois só pode falar quem passa. e eu falei vou agir ou não vou agir? Com medo de de repente dar errado e eu ter que pagar com a minha liberdade. Eu quero parabenizar um dia desse um promotor em que ele falou que pegou alguns promotores e levou esses promotores para um simulador que tem na Polícia Militar. e ali os promotores entraram como se fossem policiais, isso dito por ele, e começaram uma perseguição. Seria um cerco, melhor dizendo, né? E de repente escutaram o disparo e eles pegaram e dispararam embasado no artigo 23 do Código Penal. Quando terminou, simplesmente o policial falou vocês deram o tiro por quê? Você não viu eles dando o tiro na gente? Não? o tiro partiu de um outro lugar, então os senhores sabem que estão presos. Então é uma realidade. O policial não tem muito tempo para pensar, muitas das vezes, e paga muitas das vezes com a sua liberdade ou às vezes, por não agir de forma instantânea, paga com a sua própria vida. Então vou estar sempre aqui lutando pelos policiais. Hoje, mais uma família lutada e que chora. E quantas mais vão ter que chorar? Precisamos sim de unir o executivo, o legislativo e o judiciário para poder dar realmente, realmente dar condições aos bons policiais para que possam ir para a rua combater. E uma coisa é fato, vagabundo só conhece uma linguagem e é a linguagem da bala. É só essa linguagem que eles conhecem. A cada dia é mais abusado, a cada dia é mais audaciosos e a cada dia achando que vão sair sempre impune. Mas eu tenho certeza, eu confio primeiro em Deus e quero dizer que sou cristão, porque alguns podem me falar, pô, o cara está falando que tem que matar. Cada um escolhe o caminho que quer andar. E se alguém quiser debater dentro da Bíblia, lembre-se quem foi Davi escolhido por quem e para que. Então os nossos policiais sempre terão apoio desse deputado e tenho certeza em Brasília do nosso deputado Portugal. Mas quero aqui agradecer e dizer que nós estaremos lutando, lutando Portugal, para que sabemos que o capitão não é o último, infelizmente é a realidade, mas espero, espero que a resposta venha à altura, pois só assim que eles respeitam. É na bala. Obrigado, senhora presidente. Agradecendo o deputado Marcelo Dino, cumprimentar aqui o deputado federal Portugal, seja muito bem-vindo a essa casa, o senhor que frequentou exaustivamente esse plenário na defesa dos direitos dos servidores da área da segurança. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Élica Takimoto. Obrigada, presidenta Marta Rocha. Sempre um prazer ver uma mulher presidindo aqui. Eu queria começar a minha fala respondendo em parte ao deputado Ottoni de Paula Pai, que veio aqui falando sobre o dia 8 de janeiro. Queria aqui manifestar a minha posição contrária ao deputado, inclusive protocolei aqui nessa casa um projeto de lei pedindo para que o dia 8 de janeiro seja um dia para a gente lembrar, não esquecer dos ataques que nós tivemos à nossa democracia. Então, o projeto de lei protocolado é em defesa da nossa democracia para a gente não esquecer o dia 8 de janeiro, que foi um ataque muito forte e a gente precisa sempre relembrar disso. agora, o meu mandato, presidenta, ele foi muito solicitado por conta do que a gente viu acontecer, a gente está acompanhando a tempo acontecendo nas barcas, com a concessionária CCR e o Estado. Uma questão muito confusa, com pouca transparência e o mandato, pelo fato do mandato ter sido muito acionado, a gente se debruçou muito sobre o tema e eu resolvi falar aqui na tribuna sobre isso. Uma coisa curiosa e que muita gente não sabe, que nós temos o maior sistema aquaviário do mundo e, ainda assim, apresentando vários problemas. Então, hoje, hoje não, de uns tempos para cá, já, a gente viu Niterói, a gente viu São Gonçalo, Paquetá, Ilha do Governador e Costa Verde, em completo desespero, a população dessas regiões, desses municípios, em completo desespero, exatamente pelo fato da CCR ameaçar, paralisar o serviço no dia 3 de março, que seria amanhã. E aí, deputada e presidenta, desde a privatização de 1998, aconteceram coisas, como, por exemplo, a gente teve vários indícios de problemas na prestação desse serviço. E as empresas concessionárias, elas empurram sempre as perdas para o nosso Estado. E isso é algo muito grave. No dia 11 de fevereiro de 2023, foi colocado o fim da concessão. É, agora, exatamente agora que aconteceu. E o que nos assustou muito foi o Estado ter ficado, o governo ter ficado inerte diante dessa situação. A demora de responder, inclusive, à população o que estava acontecendo. Então, não chegou a ser aberto nenhum processo licitatório com antecedência. O que, a nosso ver, é um completo absurdo. Tivemos uma CPI nessa casa em 2017, que finalizou em 2018, e foram apontadas algumas coisas gravíssimas. como, por exemplo, que nunca foram cumpridos as obrigações mínimas dessa concessionária. E a gente observou também, a gente observou, não, a CPI apontou, perdão, que não houve nenhuma transparência, faltou muita transparência na gestão desses recursos. E isso foi na CPI que finalizou em 2018. E a gente está agora em 2023, e a gente ainda percebe que o governo não consegue dar transparência e segurança jurídica à gestão desse contrato. Há poucos minutos do dia de hoje, o judiciário homologou o acordo com a aval da Agetransp. Então, no final das contas, o Estado vai pagar à empresa a indenização de R$ 885 milhões por um serviço que a gente sabe muito bem que está longe de ser um serviço bem prestado, que a população fluminense está longe de se sentir satisfeita com esse serviço. Então, a gente vai seguir firme aqui na fiscalização do governo, na relação com as concessionárias de serviço público, e venho aqui aproveitar a minha fala para falar que o PT, na bancada do PT, protocolou um requerimento para cobrar explicações do governo em relação a isso. Queria aproveitar o meu tempo, presidenta, para falar que amanhã também a gente tem um ano sem o professor doutor Luiz Pingeli Rosa. E eu protocolei uma moção de louvor e aplausos pós-mortem ao professor Luiz Pingeli Rosa, que eu gostaria de ler, que é uma moção curta, que em conformidade com o artigo 102 do regimento interno, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro confere moção de louvor e aplausos pós-mortem ao professor Luiz Pingeli Rosa. Em 3 de março de 2023, sexta-feira, completa um ano sem o professor Luiz Pingeli Rosa, uma das referências nacionais da defesa da ciência, inovação, soberania e democracia no Brasil. Eu tive a honra de tê-lo como um dos meus orientadores na elaboração da minha dissertação do mestrado em história das ciências e das técnicas e epistemologia na UFRJ. Professor emérito e titular do programa de planejamento energético, Luiz Pingeli Rosa nasceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1942. Graduado em Física pela UFRJ, Mestre em Engenharia Nuclear pela UFRJ e Doutor em Física pela PUC-Rio, Pingeli foi diretor da COP por quatro mandatos. Uma das marcas da sua gestão foi o aprofundamento das relações da academia com os desafios sociais. Pingeli e Betinho selaram o que viria a ser uma longa parceria entre a COP e o COEP. Após o temporal ocorrido, no Rio de Janeiro em 3 de fevereiro de 1996, que resultou na morte de centenas de pessoas e deixou 6.500 pessoas desabrigadas, as duas instituições promoveram o seminário Prevenção e Controle dos Efeitos do Temporais no Rio de Janeiro, reunindo pesquisadores e especialistas de várias áreas que trabalham voluntariamente em busca de soluções. tais contribuições se encontram no livro Tormentas Cariocas, lançado em 1997, que reúne diagnósticos e recomendações feitas por cerca de 40 especialistas para mitigar os efeitos das chuvas e temporais no Rio de Janeiro. Presidente da Eletrobras, entre 2003 e 2004, o docente foi membro titular da Academia Brasileira de Ciências ABC e orientou dezenas de dissertações de mestrado e teses de doutorado, o professor recebeu diversos prêmios, entre eles, o de personalidade do ano de 2014 na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Suas áreas atuais de pesquisa se concentravam em planejamento energético, mudanças climáticas, além da epistemologia e história da ciência. Muito prestigiado internacionalmente, Pinguelli foi pesquisador e professor visitante de diversas universidades mundo afora. Universidades tão fortes nos Estados Unidos, Universidade da Pensilvana nos Estados Unidos, Universidade Grenoble e Alpes na França, Universidade Cracóvia na Polônia, o Centro Internacional de Pesquisa e Meio Ambiente e Desenvolvimento na França, o Centro de Estudos Energésticos Enzo Tasseli na Itália, Agência Nacional de Energia Nuclear e Fontes Alternativas na Itália e Fundação Bariloche na Argentina. Era colaborador do painel intergovernamental de mudanças climáticas do clima, o IPCC, instituição que recebeu o Nobel da Paz em 2007 e foi secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, organismo científico de governo no Brasil, para estudar o problema do aquecimento global e suas implicações para o país, auxiliar na criação e promoção de políticas. Essa moção póstuma de um ano de morte dessa personalidade extraordinária tem como objetivo defender o seu legado, difundir as ideias e os ideais que o encantavam e valorizar a educação, as ciências e os saberes em prol de uma sociedade mais justa, inclusiva, democrática, para o horizonte do Brasil verdadeiramente soberano. Então, esta, presidenta, foi a moção de Lobovo que eu protocolei e quero aproveitar e finalizar para dizer que amanhã na Academia Brasileira de Ciências vai ter uma homenagem ao professor Luiz Pingeli Rosa com a presença da ministra Luciana Santos e eu vou aproveitar para entregar essa moção de louvor e aplausos pós-morte à família do professor Luiz Pingeli Rosa. Muito obrigada, presidenta. Agradecendo a deputada Élica Takimoto, o próximo orador inscrito é a nova deputada Renata Souza, não estando presente, o próximo orador inscrito é o deputado Anderson Moraes, não estando presente, o próximo orador inscrito é o deputado Flávio Serafini, a quem vou pedir que após a sua fala assuma a presidência conforme o combinado. muito obrigada. Deputado Tiago, Tiago Rangel é após o deputado Flávio Serafini, em seguida o deputado Tiago Gagliasso. Deputado Flávio Serafini, por favor. Boa tarde, deputada Marta Rocha, boa tarde, deputadas e deputados, e boa tarde a todos aqueles que assistem na TV Alerj. Como é sabido, por quem acompanha essa casa, por quem acompanha o nosso mandato, a gente tem acompanhado muito de perto a situação das barcas no estado do Rio de Janeiro já há alguns anos. Especialmente, no último período, ficamos extremamente preocupados com a questão da proximidade do término do contrato, sem que o governo tomasse as medidas necessárias para que não houvesse a interrupção do contrato. Nos últimos anos, nos últimos quatro anos, deputada, eu me reuni com mais de cinco secretários de estado cobrando que fosse feita uma licitação. O estado postergou, postergou, postergou. Quando resolveu fazer uma licitação para contratar a empresa que faria a modelagem de barcas, fez a licitação, contratou a empresa, mudou o secretário, entrou um novo secretário, suspendeu a licitação, ficaram meses de indefinição, até que o FRJ foi contratado por dispensa de licitação, já sem prazo, para concluir os seus trabalhos antes do encerramento do contrato de barcas que se deu no dia 11 de fevereiro. Em dezembro, a gente organizou uma audiência pública aqui nessa casa, pela Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Alcoaviário, trouxe aqui a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Transporte nos disse que tinha como plano A um acordo com a CCR, como plano B fazer uma contratação emergencial de outro grupo para continuar operando a barca enquanto não concluísse a licitação. A gente chegou em janeiro de 2023, faltando menos de um mês para o término do contrato, nada do governo fazer uma chamada pública, o governo seguia apostando na negociação com a CCR. A gente fez uma reunião com o atual secretário, Washington Reis, e ele falou, não, o nosso plano A é fazer um acordo com a CCR e plano B uma contratação emergencial. Chegou a data do término do contrato, o governo não fez chamada pública e se colocou numa situação de refém da CCR, empurrando para o judiciário a responsabilidade de homologar um acordo que acabou de ser homologado hoje. Mas eu quero chamar a atenção para esse acordo, porque, em decorrente da sua incompetência de não ter feito a licitação a tempo, o governo fechou um acordo em que, para a CCR continuar operando por mais um ano, o governo reconheceu uma dívida de 750 milhões de reais. Uma dívida que é contestada numa ação com decisão do Superior Tribunal de Justiça. A CCR disse que só continuava prestando serviço se houvesse um reconhecimento dessa dívida. O governo aceitou essa jogada e fez pressão sobre o judiciário para que esse contrato fosse homologado. Isso é indecente. Os cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro não podem ser lesados dessa forma. Ah, mas o governo considera que a dívida com a CCR é legítima. Semana passada saiu uma decisão judicial contestando a aquisição de um imóvel em Niterói que pertencia ao antigo Conerj, que foi transferido para a concessionária Barcas S.A. e depois para a CCR Barcas quando houve a privatização da barca e que o grupo CCR vendeu para o senhor Amaury que era um dos sócios da concessão por 2 milhões quando a avaliação daquele imóvel na época da venda era de 8 milhões. Esse imóvel acabou de ser desapropriado pela Prefeitura de Niterói no valor de 23 milhões. Em poucos anos, em pouquíssimos anos, o senhor Amaury, um dos donos da concessionária fez um negócio imobiliário com um ganho de mais de 1.000% em cima de um imóvel que fazia parte do patrimônio público do Estado do Rio de Janeiro. É por isso, dentre outras razões, que o governo não podia assinar um contrato reconhecendo uma dívida que está contestada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. É revoltante. A gente lutou para que não houvesse descontinuidade do serviço de barcas e para que não houvesse também um ataque tão grave e tão indecente aos cofres públicos e ao interesse público do Estado do Rio de Janeiro. A pressão que o governo do Estado e a CCR fizeram juntas sobre o Poder Judiciário nos últimos semanas para homologar esse acordo ameaçando a interrupção do serviço quando a gente sabe que parte dos usuários das barcas não tem sequer opção. Quem mora em Paquetá, quem mora na Ilha Grande ou pega a barca ou não tem como sair de casa. É indecente. É indecente que o governo tenha aceitado essa estratégia da CCR associado a essa dívida que, repito, tem decisão judicial pregressa no Superior Tribunal de Justiça considerando nula a continuidade do serviço pelos próximos meses. A gente vai analisar juridicamente essa decisão para desatrelar a continuidade do serviço pela CCR ao reconhecimento dessa dívida. É indecente. Citei um exemplo de um imóvel que pertencia ao Estado que foi repassado para a CCR que foi comprado por um dos donos dessa concessionária com lucro de mais de mil por cento. Aí depois ele vai chorar no Judiciário dizendo que tem um prejuízo de 750 milhões. Com o único caso de um único imóvel a gente mostra uma negociação onde no mínimo o dono da CCR botou mais de 20 milhões de reais no bolso. São vários os exemplos que mostram como esse processo de privatização foi evado de problemas que tiraram transparência da gestão patrimonial não se tinha clareza do que era do Estado do que era da concessionária e por isso esse contrato foi questionado na Justiça e teve a sua nulidade decretada assim como a dívida. Então eu quero dizer para a população de Niterói e para a população de Paquetá que a gente está feliz porque não vai haver descontinuidade do serviço mas a gente está revoltado com a indecência do caminho seguido pelo governo do Estado junto com a CCR reconhecendo uma dívida que tem que ser discutida com profundidade no âmbito da Justiça. Porque existem problemas operacionais? Existem. Pode ter havido algum tipo de prejuízo na operação do sistema pela CCR? Pode. Mas tem uma série de outras questões como esse exemplo que eu dei do imóvel da Cantareira que tem que ser colocados à mesa para que haja uma decisão. E essa análise dessa dívida ela tem que ser feita com calma ela tem que ser feita de uma forma minuciosa ela não tem que ser feita atrelada a uma necessidade de decisão emergencial para continuidade no serviço. O que o governo do Estado fez foi indecente e nós vamos apurar e vamos estudar as possibilidades de iniciativas judiciais para desatrelar o reconhecimento dessa dívida da continuidade do serviço. Agradecendo ao deputado Flávio Serafini peço a vossa excelência que assuma a presidência e já convido o deputado Tiago Rangel para fazer uso da fala. Muito obrigada. Obrigado deputada Marta Rocha deputado Tiago Rangel fazer uso da palavra eu peço ao deputado que quando concluir a sua fala possa assumir aqui a presidência para que o deputado Tiago Calhaços possa também fazer uso da palavra ao final. vossa excelência possui dez minutos regimentais para fazer uso da palavra. Tá bom deputado. Boa tarde presidente boa tarde público que nos assiste pela TV Alerj presidente hoje eu vim aqui reivindicar a perícia que foi que está sendo feita na questão do rompimento do DIC da 15 de novembro de Campos de Goitacazes. Tendo em vista que o governador Cláudio Castro com muito boa vontade disponibilizou recursos para que fosse restaurado o rompimento do DIC da 15 de novembro de Campos de Goitacazes e mediante esse recurso público está sendo foi cedido para essa reconstrução do DIC e há um entendimento que isso seria de responsabilidade da concessionária Águas do Paraíba. Então eu gostaria de pedir brevidade nessas perícias para que possamos realmente cobrar para saber se realmente teremos que cobrar das Águas do Paraíba e disponibilizar o recurso para que esse recurso retorne ao governo do Estado caso seja a responsabilidade das Águas do Paraíba. Sem mais momento eu vou assumir a presidência. Obrigado deputado Tiago Rangel peço a vossa excelência que assuma a presidência e o próximo orador dono inscrito é o deputado Tiago Galhácio. Pode ir. ligado por ela. Ou ol Opa, olá presidente. Boa tarde, boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde a todos que nos assistem na TV Alerj. Hoje, infelizmente, tivemos aqui um minuto de silêncio lamentando a morte de mais um policial aqui no estado do Rio de Janeiro. Estado que, por sinal, mais morrem policiais assassinados. A gente sabe o quanto é difícil a vida de um policial aqui no estado do Rio de Janeiro. E uma curiosidade que a gente estava estudando junto com a minha equipe é o que acontece com essa família desse policial que morre, qual é a indenização desse policial que morre nos defendendo, defendendo sua própria família. E, por incrível que pareça, é uma indenização de R$ 100 mil. A cidade que mais morre em policiais tem essa indenização de R$ 100 mil desde 2008, onde nunca houve nenhuma correção, nunca houve nenhum aumento para esse policial e para essa família que perde essa vida desse homem de família, no caso policial. Então, hoje eu fiz uma indicação legislativa, que não é um projeto de lei para quem está nos acompanhando, não cabe a mim, e sim ao nosso excelentíssimo governador Cláudio Castro. Fiz uma indicação legislativa que foi publicada hoje no Diário Oficial. Agradeço toda a minha equipe, todo o meu jurídico, André, Felipe, todos que me ajudaram a protocolar isso. E a gente propõe uma coisa muito simples, que é o aumento, uma correção desse valor de R$ 100 mil para R$ 300 mil, que em São Paulo já teve esse aumento. A gente observou que em diversos estados também, esse valor é maior do que aqui no Rio de Janeiro. E aqui a capital que mais assassina policial, ter R$ 100 mil, eu não acho justo. Então, eu fiz essa indicação legislativa para que a gente possa estar levando esse aumento a essa família, para que isso seja justo. Eu sei que uma vida não tem preço, é irreparável, mas quem sabe esse valor a gente possa corrigi-lo e poder dar dignidade à família e conforto à família do policial militar. E também a gente protocolou, fez essa outra indicação legislativa, que é sobre a estabilidade do servidor do policial militar. A gente sabe que todo servidor público aqui no Rio de Janeiro, grande parte dos servidores públicos, é em três anos que ele consegue ter uma estabilidade no seu serviço. E o policial militar demora dez anos, leva dez anos. A gente quer reduzir isso também para três. E só para corrigir, a indicação legislativa também serve para policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e policiais penais. Então é isso, presidente. Está feita essa indicação legislativa. Espero que o excelentíssimo governador Cláudio Castro possa dar uma prioridade, porque desde 2008 não tem um aumento na cidade, na capital, onde mais assassinam-se os policiais militares. Então, acho justo essa indicação legislativa, que ela seja valorizada, valorizada, que ela seja votada o quanto antes, para que mais policiais tenham pelo menos um conforto para a sua família quando se arriscam aí as suas vidas e se botam nessa situação tão vulnerável que é a vida de um trabalho de um policial. Então, está feita essa indicação legislativa. Espero que os meus companheiros possam colaborar com isso, possam votar o quanto antes. E é isso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos que nos assistem na TV Alerj. Policial, um beijo a toda a família, que tenha conforto. Eu sei que essa perda é irreparável. Hoje, mais uma vez, a cada dois dias, um policial morre aqui no Rio de Janeiro. Esse cenário tem que mudar urgentemente. E se não vai mudar agora, a gente pelo menos tem que fazer medidas que confortem a família de quem perde esses policiais. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, deputado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.